Pergunta que não quer calar, você embarcaria numa aeronave só com IA? Eu embarcaria, porque eu vou de qualquer coisa, se me der uma vassoura e ela voar, eu saio voando, né? Mas eu sei que não vai rolar tão fácil assim. As pessoas confiarem, né? Não vai. Eu fiz um vídeo no final do ano passado sobre Evetol, né? Mas também o nome não ajuda, né? Qual o nome? Evetol. Já tá dizendo, evita esse trono, Evetol. Ó, não é? Evetol, né? Ou então, e lembra Stoll. É, pois é. Stoll, Stoll. Você quer ficar desesperado quando diz aquele Stoll, 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 Stoll. Stoll. Você vai virar para a puta. Qual que é o outro que os caras falam? É Land que ele fala? Landing Gear. Que é a terra, tá se aproximando. Tem Terrain, que ele fala, que é terreno. Como é que é? Terrain. Esse aí, Terrain. E aí, quando ele vem no Too Low Terrain, é pior. Stoll, 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 Terrain. Você fala, mil, clim, 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 clim. Eu sonho com esse negócio, bicho. Para! Então, quando eu fiz o vídeo do Evetol, o que mais tem de comentário no vídeo é, eu não entraria nesse negócio de jeito nenhum sem piloto. Eu até dou uma palestra sobre Evetol. Mas que nome? É que Evetol é uma sigla. Tinha que botar, tipo, fly. Você entendeu? Como é que fala pluma em inglês? Butterfly. É, Butterfly. Feather. Como é que chama, a gente até estava procurando, como é que chama lá o beija-flor em inglês? É o... Tem um nome, né? É, mas eu achei que deve ser outro nome. É outro nome. Pô, tem que ser um nome, não. Evetol. Os caras já falam, o nome já está dizendo. É Roamingbird, né? É Roamingbird, é. Aí, ó. Pô, que bonito. Roamingbird. Você fala assim, né? Lightning. Entendeu? Uma coisa que vai remeter... É que Evetol é uma sigla, né? Pois é. É Electric Vertical Takeoff and Landing. Pois é, é feio. É feio. Entendeu? Evetol. E, mas é engraçado... Um brasileiro vai chamar cai fora. Mas é engraçado, eu dou uma palestra sobre Evetol, né? E... Olha lá, esse vídeo aí. O vídeo tem, sei lá, quantos comentários. Não sei se passou... É, passou de mil comentários. Mil comentários. É. Se você ver aí, a maioria é falando. Eu não entro nisso de jeito nenhum. Só que a palestra que eu dou é falando justamente isso. A tecnologia, ela existe. Isso aí voa. Aqui no Brasil ainda não é permitido, mas na China voa. Os droninho caseiro voa. Tecnologia pra voo já tá aí e... Ok. Falta certificação. Que isso aí só vai ser certificado depois de passar por muitas milhares de horas de teste. E depois que passou pela certificação, falou ok, isso aí tá permitido voar. Vem opinião pública. Saquei. Você voa. Então, eu voaria. Mas você... Eu acho que é a minoria. Então, se você falar pra mim, você iria daqui até a França com o IA, eu falo não. Você iria daqui até Campinas, num negócio desse? Eu iria. Mas isso aí... Você entendeu? Porque eu acho assim, a probabilidade de alguma coisa acontecer em... Sei lá, ele não vai voar muito alto. Não, não. Isso daí deve voar, se não abaixo dos helicópteros, aqui em São Paulo, no caso, mais ou menos nesse nível aí. Quanto? Em metros, quanto? Você tem ideia? Do chão? 100 metros? Peraí, te fazer a conta aqui. Uns 300 metros. 300 metros. Aí imagina o quê? Se tem uma pane, cara, em 300 metros, você... Tá no chãozinho, tá beleza. Você entendeu? Não é? Não. Uma vez um cara virou pra mim e falou assim... Por que que helicóptero cai muito mais do que avião? Aí eu... Como assim? Não, porque estatisticamente falando, 18% dos acidentes aéreos é de helicóptero. Aí eu virei pra ele e falei assim, 82% não é. Então é toda uma questão de como que você olha, né? É. 18% não é a maioria? Não, não é. Então... Mas o problema dessa aeronave é isso, as pessoas entrarem nela. É a parte emocional, de novo. Com certeza. É a parte irracional. É. Agora, quando a gente transporta IA pra um voo internacional, porque isso daí vai ter toda uma inteligência artificial integrada, online, né? Pra fazer todos voarem. Porque chega um ponto que se você quiser escalar esse tipo de aeronave, tem que tirar o piloto. Hoje o espaço aéreo de São Paulo, por exemplo, ele já tá muito saturado. Pra você aumentar, vamos dizer, dobrar a quantidade de aeronaves voando nesse espaço aéreo, é difícil. Sim. Porque o piloto, ele já não consegue ter a capacidade de voar com um aviãozinho do lado do outro. Eu já fiz voo próximo assim, é difícil. Saquei. Então você tem que colocar a inteligência artificial pra que ela integre tudo como se fosse... Eu vi você fazendo com o helicóptero, porque você falou que acho que era tipo a Ferrari dos helicópteros. Sim. Ele foi sozinho. Mas aí é piloto automático. Então, mas o piloto automático também é uma quadricula... É um quadricula ali, um... Não o espaço onde ele tá, né? É tudo. O piloto automático, ele trabalha na superfície de comando da aeronave e ele vai de acordo com o que tá plotado ali dentro do computador dele. É uma triangulação de várias situações ali de, sei lá, GPS, altura e... Sim. Mas ele não tem uma inteligência artificial. Sim, é tipo, é... É ali, né? É que a gente fala inteligência artificial como se tivesse, assim, tomar uma decisão. Exato. Entendeu? Ter um controle todo integrado, tomando decisões e mantendo tudo na mesma linha. Não rolou um... Eu não sei que avião que era aí, que ele entendia uma situação errada e justamente entrava em stall e aí até mudou. O 737 Max. Não é isso? É. Porque os pilotos... É, foi um erro de software. Então, cara, é isso que me... Mas esse é o ponto. Esse é o problema da IA, porque é um software, cara. Uma coisa é você ter essas aeronaves dentro de uma cidade. Outra coisa é você ter essas aeronaves cruzando meio planeta. Porque se tem que ter uma integração online, você dá margem pra quê? Invasão de hacker. É. Então, se você tem invasão de possibilidade de invasão de hacker... Não tinha pensado nessa possibilidade. Você vai ter 11 de setembro sem o cara ter que estar lá. É isso aí. Fica muito mais fácil. Tem um ataque cibernético. É. Entendeu? Então... Eu não preciso pegar 77 virgens, né? Eu já... Eu já... Eu não preciso. Eu não preciso passar por todo o procedimento de segurança do aeroporto. É. Eu invado o avião online, assumo o comando dele e jogo em algum lugar. É. Então, até a gente amadurecer um sistema 100%, porque não pode ser 99,9% a prova de invasão. Ele tem que ser 110% a prova. O erro de software, se você, a grosso modo, pensar, foi uma invasão. E aí o piloto não conseguia resolver porque a máquina corrigia pra algo que não era uma correção. Você acaba de assistir a um corte. Pra você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E pra você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.